Bom dia a todos, obrigado pela presença de vocês nesse nosso webinar. Só para uma questão de organização aqui, pessoal, a ideia é que nós falemos sobre o Dynamics, aplicado a centrais de atendimento, nos próximos 45 minutos. Bom, meu nome é Egon, podem ir fazendo questionamentos ao longo do webinar, tem um time me apoiando aqui para respostas que eventualmente surjam durante. Eu preparei um roteiro para nós aqui, aqui dentro da Alfa eu cuido da área comercial e de marketing, então até brinco com o pessoal, enquanto eles estão visitando clientes, estão aí pela rua, eu fico aqui no escritório de tempos em tempos conduzindo alguns webinars, e esse aqui especificamente para a questão do atendimento. Então eu quero compartilhar um pouquinho do estágio da tecnologia da Microsoft para atendimento a clientes, falar um pouquinho do que a Alfa tem feito nesse tipo de projeto, como é que a gente tem conseguido entregar essa tecnologia em tempo recorde, que tipo de benefício a gente tem tirado dessa tecnologia para os nossos clientes, com prazos curtos de implementação. Então eu preparei uma agenda para nós aqui, pessoal, para esses 45 minutos, onde a gente fala muito rapidamente ali da Alfa, compartilho com vocês um pouco da nossa visão acerca de desafios do Contact Center, e falo um pouco da tecnologia da Microsoft aplicada, essa última versão da Inex 365, nuvem, aplicado então às centrais de atendimento, à Call Center, e o que a gente tem conseguido de resultado. E abro depois no final aí para algumas perguntas e respostas esses 45 minutos. Vai ser bem dinâmico, a ideia é que seja realmente bem rápido ali a apresentação do conteúdo. Vão fazendo as perguntas no back, e depois se vocês precisarem de mais informações, nosso time comercial, eu mesmo, posso visitá-los, enfim, apoiá-los aí em reuniões mais específicas, sobre temas mais específicos aí de cada um de vocês, de cada uma das empresas, ok, pessoal? Então vamos em frente aqui. Bom, vocês já conhecem a Alfa, a Alfa é uma multinacional dinamarquesa, opera em 16 países, ela é 100% focada nessa tecnologia da Microsoft, que é o da Inex 365. O da Inex 365, como todos sabem, ele não é restrito a essa área de atendimento, ele invade outras áreas, a área de marketing, a área de vendas, e também processos menos convencionais, ou seja, além de vendas, marketing e atendimento, também consegue suportar outras naturezas de processo com outros públicos de relacionamento, que não estritamente o cliente. Enfim, e a Alfa entrega estritamente essa tecnologia no mundo, o Inex 365 e algumas adjacências, o Power BI, por exemplo, da Microsoft, faz um sucesso grande para a parte de outputs ali do dia a dia da operação no Dynamics, também tem se envolvido no último ano bastante com a questão do Azure, para algumas APIs do Azure, API de bot, a gente vai até falar um pouquinho de bot, API de Face Recognition, ou de biometria, então tem algumas APIs ali que nos interessam bastante para os nossos projetos de Dynamics, o atual parte de IoT, também nos interessa bastante para esses projetos o atual de Dynamics, e a gente vai falar um pouquinho mais disso também, aproveitando a questão aqui do atendimento. Então, a Alfa é bastante focada nisso, no Brasil, escritórios em São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte, então a gente consegue também dar um apoio regional aos nossos clientes hoje em dia, o que faz com que o nosso custo seja um pouco mais baixo ali para a geografia, sem necessidade de deslocamento de profissionais aqui de São Paulo, enfim, então isso também ajuda um pouquinho ter escritórios fora de São Paulo. A oferta, eu vi que tem vários clientes nossos aqui nesse webinar, então a oferta já é bastante reconhecida, é uma área de consultoria, entregando análise de gaps, implantação da tecnologia, diagnósticos de implantação e também projetos de migração, que a gente entende que vão terminar, na linha do tempo, essas migrações elas terminam, os clientes saem do mundo on-premise e migram todos para a nuvem e aí essa figura da migração ela sobe um pouco, você tem ali os releases, mas nada comparado com uma migração de versões antigas do produto, do Dynamics para as versões atuais. Mantemos também uma área de sustentação para pós-projeto, naturalmente a Microsoft também mantém a área de sustentação, mas a gente tem uma área de sustentação que, enfim, apoia na discussão de regras de negócio, enfim, aquele setup fino do produto que não envolve estritamente produto, na verdade, envolve questões de estratégia de negócio, consultivas ali da melhor forma de fazer a implementação das regras. Fábrica de software, hoje em dia a nossa fábrica começou em São Paulo, mas hoje ela está toda em Porto Alegre, a gente ainda mantém desenvolvedores aqui em São Paulo para projeto, mas a fábrica fica focada lá. Também ajudamos e apoiamos com o Azure, com essa infraestrutura cloud e on-premise. Temos algumas especialidades no mundo Dynamics 365 para algumas indústrias e também para algumas soluções mais cross, por exemplo, o marketing digital. Temos feito, então, coisas muito legais no Dynamics para o marketing digital, toda a parte de geração de demanda, réguas de relacionamento com clientes, essa coisa bem automatizada, das landing pages, os disparos de e-mail, de SMS, scoring de cliente, enfim, nutrition, para poder depois passar um lead melhor qualificado. Então, essa parte de marketing digital, super. Real Estate, eu até vi que tem alguns clientes nossos dessa indústria, super legal. A gente verticalizou bem o Dynamics para processos bem específicos, modelos de dados bem específicos da indústria. O Call Center, que a gente vai falar um pouquinho aqui de atendimento agora, é isso. Field Service, também temos os primeiros projetos de Field Service com Dynamics no Brasil. Um módulo novo que a Microsoft incorporou no produto, bem legal. CCC, Centro de Serviço Compartilhado, para o cliente interno, ok, também. ITSM, também gestão de tecnologia, tudo a partir do Dynamics. Mantemos uma parceria com a CodeCake, que fabrica é Dons para o Dynamics, e uma parceria com a FYI para capacitação. A gente capacita a gente nossa lá, Microsoft capacita a gente nossa, gente para eles, na verdade, e também o mercado, de forma geral, faz cursos e academias de Dynamics lá na FYI. Referências tantas para centrais de atendimento, enfim. E aí vamos lá, o nosso tema aqui, pessoal. Então, a gente vê alguns desafios claros para a parte de Contact Center, de Call Center, de atendimento de uma forma geral. Então, a questão da escalabilidade, isso é muito notório. naturalmente, não em todos os segmentos, mas quando você pensa, por exemplo, em um segmento mesmo de Call Center, tipo, sei lá, pensar aqui numa Atento, numa Teleperformance, numa Vox Line, um pouco importando o tamanho dessas operações de Contact Center, de Call Center, a questão da escalabilidade para eles é bem importante. Então, eles têm picos, por exemplo, de PAs que deveriam estar rapidamente organizadas ali para atendimento, com processos bem definidos, com canais de interação bem claros e de fácil liberação. E depois, naturalmente, além do processo, o report, o resultado, as estatísticas todas desse atendimento naquele período, enfim. E muitas vezes a coisa da escala é complicada. Por exemplo, surge uma demanda ali de um recall. Ele tem que imediatamente mobilizar muitas PAs em torno de um processo muito rápido ali, ou de um conjunto de processos de uma forma muito rápida. O Dynamics, ele tem uma condição bem legal para essa coisa da escala, que é a parte de solution do Dynamics. Você pode ter uma solution na prateleira, uma solution de recall. Aconteceu o recall, você sobe aquela solution, o Dynamics, ele toma uma nova cara em termos de modelo de dados, em termos de regras de negócio, workflows, plugins, desenvolvimentos que você tem ali por trás, que você carrega na forma de uma solution, dashboards. Então, imediatamente, depois de uma subida de um XML desse, de uma solution dessa, você tem ali um processo específico, de repente, setado em tempo recorde. Que tem um pouco a ver com isso, né? Como é que eu cresço essas PAs muito rapidamente? Seja para negócio, por exemplo, num recall, seja exatamente por contratos novos que eu estou fechando, como é que eu mobilizo rapidamente o sistema ali para poder suportar essa PAs, essas centrais de atendimento. Isso também acontece em outros setores que não estritamente focados ali no contact center, né? Empresas em geral ali que têm as suas centrais de atendimento. Mas talvez numa escala menor. Mas, ok, profissionalização, de alguma forma, fugir, não? A gente visita muitas contas. Então, curiosamente, ainda hoje, você vê muita planilha, curiosamente, por aí. E muito processo de follow-up por e-mail mesmo, telefonemas, as pessoas organizando to-dos. Ou seja, uma coisa não tão integrada, né? Seja no processo mesmo do atendimento, seja depois na coleta das informações de sistemas legados, muitas vezes, que são necessárias ali para o atendimento propriamente dito, para a conclusão daquele chamado, enfim, para a resposta ao cliente. Então, essa coisa de trazer um pouco mais de profissionalização no sentido tecnológico, no sentido procedural, do processo propriamente, na capacitação das equipes, enfim. Então, são elementos que trazem desafio para o mercado de atendimento. A escalabilidade, a profissionalização, a transparência, mesmo no sentido do status, o que falta fazer, com quem que está, então, favorecendo essa questão dos follow-ups, do controle dos tempos, dos SLA's. Então, como é que a gente trata isso? Mesmo da carga de trabalho, eu preciso dessa transparência. Se há sobrecarga, se não há sobrecarga, se está sobrando gente, se está faltando, enfim, como é que nós nos organizamos para isso? Sem falar na questão dos históricos, que vão formatando de uma forma mais interessante aqui, dependendo menos das planilhas, menos desses sistemas fragmentados para essa consolidação do processo. Enfim, e a unificação do atendimento propriamente? Muitas vezes, esse atendimento está meio descentralizado dentro da empresa. ilhas de atendimento, às vezes a empresa tem vários produtos ou serviços e cada estrutura dessa conta com a sua própria central, com seus respectivos processos, e isso de alguma forma não unifica, não cria um histórico, digamos, unificado de relacionamento. Muito bem, então, desafios que vocês, com certeza, conhecem vários desses no dia a dia, e aqui a gente só traz alguns para ilustrar. O Dynamics, para onde a gente tem levado? Tem levado para a SAC, para o atendimento a consumidor mesmo, para a CSC, pensando mais no cliente interno, para a ouvidoria, e aí na parte de ouvidoria tem coisas bem específicas, que a gente ouve em alguns setores, de agências reguladoras, a gente tem uma experiência boa com laboratórios, então você tem agências reguladoras ali por trás, com especificidades no processo de ouvidoria, enfim, por exemplo, você pega lá um evento adverso numa indústria farmacêutica, é um processo que ele deriva um pouco mais, ele escapa daquela espinha dorsal mais tradicional ali da abertura do chamado, do atendimento, eventualmente de algumas áreas poucas resolutivas, para além disso, ter outputs ali que tem que ser compartilhados e de uma forma bem mais específica. Vendas ativas, a gente vê muitas vezes a central de atendimento fazendo um blend, não só atendendo ali de forma receptiva, enfim, tratando chamado, ou eventualmente até comunicando alguma coisa, mas trabalhando de forma mesmo ativa, seja na geração de demanda, seja vendendo mesmo, eventualmente até cobrando, botei até mais um embaixo ali, cobrança, então essas centrais modernas aí, muitas vezes elas fazem um blend ali, às vezes estão atendendo, às vezes estão cobrando, isso pode ser um blend na PA, que é um pouco mais raro, porque aí são perfis um pouco diferentes, mas ilhas, enfim, organização realmente desses times trabalhando isso. Service Desk, muitas vezes mais orientado para dentro, a gente acaba tendo essa experiência também lá com a ITSM, marketing de relacionamento, suporte, enfim, então são aplicações múltiplas para esse tipo de tecnologia, naturalmente, cada aplicação dessa tem as suas especificidades ali no dia a dia, a gente reconhece todas e tem experiências de projeto em todas elas aqui. Muito bem, mais um enterzinho aqui, é uma visão bem rápida aqui, um chartzinho para mostrar como é que o Dynamics 365, ele suportaria uma central de atendimento, do lado de lá, os múltiplos públicos e relacionamento, quando eu penso em um CSC, é o meu cliente interno, de repente, quando eu penso em um consumidor, pode ser meu saque, quando eu penso em uma relação business to business, é o meu cliente, enfim, então eu posso estar pensando em inúmeras categorias de relacionamento, eventualmente um investidor que está acessando por algum canal, e aí essa minha central de atendimento, ela é multicanal, eu consigo então atender nesses canais todos, convergindo essas interações, criando uma jornada ali, criando um caminho de atendimento, que pode se processando nesses vários canais, até a finalização dessa demanda de alguma forma, promovendo histórico, seguramente, e aí eu vou acompanhando, em que etapa eu estou do processo, por que canal, que aquela última interação foi feita, e essa história vai se concretizando ali na base do Dynamics de algum jeito, e me levando de A a Z para essa jornada aí que começou. Então a central, naturalmente essa central também muito conectada com áreas resolutivas, boa parte do tempo você não resolve aquilo no nível 1 ali, você é obrigado a envolver outras áreas, o processo muitas vezes ele caminha para outras áreas, áreas resolutivas, para dizer, ah, o processo chegou nesse ponto e aqui ele vai para o meu jurídico, ou o processo chegou nesse ponto aqui e vai para a minha equipe de engenharia que vai ter que fazer algum tipo de laudo ou sei lá, detalhamento de algo para o processo poder seguir. Então, muitas vezes eu resolvo coisas no nível 1, de repente com uma base de conhecimento, com uma informação ali precisa que já pode ser compartilhada, eventualmente, a gente vai falar um pouquinho de bot daqui a pouco, eventualmente até sem o fator humano, então esse atendimento robótico aí resolvendo esse nível 1, sem a necessidade de envolvimento de áreas resolutivas como está proposto aqui ou sugerido. Mas é bastante comum que de fato a gente tenha essas áreas de segundo nível, terceiro nível envolvidas, é como parte do processo, com controle do SLA também dessas áreas, com essa rede perto de atividades sendo construída e seguramente as integrações com os legados. Muitas vezes a resolução do chamado, dessa manifestação, dessa demanda que foi aberta aqui, ela depende de sistemas legados para a sua concretização, para a sua finalização. Então, esse desenho representando minimamente aqui essa arquitetura, essa organização de uma central. Bom, pessoal, daqui para frente eu vou começar a dar um alt-tab aqui de produto e materializar um pouco desses conceitos, desses desafios que a gente veio trazendo, mais esse desenho de arquitetura aqui, como é que ele se processa no dia a dia em cima da plataforma Dynamics e como é que isso pode adaptar-se para o dia a dia de vocês dessa área de atendimento. Que começa a escapar cada vez mais daquele atendimento tradicional, só da PA ali, da pessoa sentada aguardando um chamado, mas esse atendimento ele é robótico, ele é um atendimento que pode estar na mobilidade, lá na ponta, tá certo? Partindo do próprio cliente num autoatendimento. Então, esse atendimento ele está se diversificando, ele não é mais estritamente de uma central, com as pessoas aguardando ali um chamado de alguma forma. A gente vai tentar falar um pouco mais sobre isso, tentar não, vamos falar sobre isso. E pessoal, vão se manifestando aí, caso haja necessidade, o pessoal está aqui do meu lado, eventualmente eles vão interrompendo, eu vou comentando, tá? Muito bem. A animação aqui, ela não foi muito feliz no meu slide. Acho que vai ter aqui na sequência, eu quero tentar passar por esse espectro inteiro, que está nesse slide aqui, mas aí eu vou tentando fazer um alt tab à medida que a gente avança, tá? Então, eu vou dar um primeiro enter aqui, eu quero me concentrar estritamente no objeto principal, quando o assunto é atendimento. Tem um objeto principal na tecnologia Microsoft, no Dynamics, que é esse objeto aqui, que é o objeto chamado ocorrências. Naturalmente, a gente está falando de uma plataforma de gestão de relacionamento amplo, como eu falei no começo, marketing, vendas, atendimento, enfim, processos XRM, outros processos que eu queira carregar para dentro da plataforma Dynamics, é de fácil extensão. A gente até tem clientes que assim, eles ignoram o modelo de dados do Dynamics e constroem a sua própria aplicação de negócios para alguma finalidade ali dentro. Coisas que escapam fortemente aí dos módulos mais tradicionais. No caso do atendimento, esse objeto é o primordial, é a ocorrência. Então, na plataforma Dynamics, ela vem representada ali desde a origem, você licencia ali o produto ou cria um trial lá na nuvem e imediatamente essa estrutura de ocorrência está lá, pronta para ser derivada e complementada em termos de processo de atendimento. Então, eu vou começar por ela aqui, dando o primeiro alt-tab, tá pessoal? Então, deixa eu achar uma tela legal aqui. É a tela do Dynamics. Aqui eu já estou no Dynamics, vocês estão vendo o Dynamics aqui pela primeira vez alguns, outros já conhecem a interface do Dynamics. Então, veja que ele tem vários módulos, vendas, serviço, marketing, o módulo de portais, o módulo de comunidade, o módulo de pesquisa, o módulo de campanha mais específico, o módulo de assistência de campo, de field service, o módulo de gestão de projeto, o módulo de gamificação e tem mais alguns, pessoal que não estão aqui listados. Naturalmente, o nosso foco para hoje vai ser de fato o módulo de serviços e o que envolve esse módulo de serviços. Mas o objeto principal de um módulo de atendimento, um módulo de serviços, de fato, é a ocorrência. Então, quando eu clico aqui em ocorrências, imediatamente eu desço um degrau, saio do menu e vou para a minha lista de ocorrências. Então, a ocorrência para a gente é o objeto principal. Então, é aqui que eu quero eventualmente acompanhar as minhas ocorrências que eu tenho de formativa, as últimas abertas, as ocorrências resolvidas. Então, eu monto aqui as minhas queries, crio exibições novas, inclusive pessoais para a minha administração, se eu sou um supervisor, se eu sou um agente de atendimento. Enfim, aqui vejam que eu estou logado com o usuário que é o Egon aqui da pré-venda, ok? Mas eu poderia ser um vendedor, inclusive, e ter acesso ao módulo de ocorrências e ter uma view que são ocorrências abertas nos meus clientes. Por que não? Tá certo? Posso não ser da equipe de atendimento, mas ainda assim eu posso ter visibilidade das ocorrências porque aquilo me interessa quando eu vou fazer a visita à minha carteira de clientes. Ou então, eu posso ser um profissional do marketing que ainda assim tem acesso a ocorrências que estão sendo abertas pelos clientes, porque daqui a pouco eu vou fazer uma comunicação de marketing e é bom que eu saiba quem deveria ou não estar em um determinado mailing ou em uma determinada lista de marketing para uma determinada campanha. Porque de repente eu posso estar sendo, fazendo uma comunicação que vai soar até cínica, não? De repente eu estou com problemas aqui junto a clientes e estou oferecendo coisas similares para eles sem ter tido a chance de resolver o problema. Então, é um assunto do tipo, uma demanda de um cliente, uma manifestação de um cliente, ela deveria ser percebida pela empresa como um todo e não estritamente só pela área de atendimento. E a ocorrência é o objeto que faz isso para a gente. Então, aqui vocês veem uma lista de ocorrências com os respectivos campos, a origem da ocorrência, do lado direito vocês já veem os dashboards, isso é presente no DNS como um todo. Sempre que você tem uma lista de registros, do lado direito você tem os dashboards, você também pode construir dashboards novos. Eu quero ver essas ocorrências por origem, por dia, eu quero ver por prioridade, enfim, consigo trabalhar com essa informação, consigo fazer o drill down, eu quero ver essa ocorrência que veio do Facebook. Ah, puxa, essa daqui, eu quero ver a ocorrência que veio pelo canal de e-mail. Enfim, eu consigo fazer esses filtros, consigo construir novos dashboards de dentro dessa tela e o objeto principal de fato é a ocorrência. A gente vai falar bastante dele aqui, estou clicando em uma das ocorrências para que vocês já vejam a carinha da ocorrência, esse objeto que vai ser manipulado por todos, seja para consultar, seja para processar, para fazer o processo de fato acontecer, então a ocorrência de fato é o objeto central. É aqui que o Dynamics quer administrar coisas, é aqui que o Dynamics quer administrar origem, assunto, onde está, com quem está, o que falta fazer, o SLA, são as ocorrências que promovem a integração sistêmica, muitas vezes para que elas sejam respondidas e resolvidas, eu preciso de áreas resolutivas envolvidas, de áreas, de sistemas legados que contribuam com informações dentro do processo da ocorrência, ou que preencham campos, muitas vezes, da ocorrência que vão ser necessários para formalização, e são essas ocorrências que uma vez fechadas geram todas as estatísticas que nós precisamos, e que vão gerar a inteligência que precisamos, onde que nós estamos frágeis, quais são os produtos e serviços que causam mais problema, que regiões que a gente tem mais problema, enfim, o nosso canal não está funcionando, onde é que eu preciso retreinar, enfim, estou tendo mais ocorrências do que um bom SLA, como é que eu reforço minha equipe, e aí vai, pessoal, então toda a inteligência decorrente de uma boa área de ouvidoria, de tratamento de clientes, enfim, está certo? de gestão de demandas gerais, seja para o cliente interno, seja para o cliente de fato, deixar o investidor mais feliz, porque ele se manifesta e eu consigo ter essa informação aqui transformada. Então, voltando para o nosso slide lá, esse é o objeto central ocorrência. Vou dar mais um enter agora, pessoal. Em torno dessa ocorrência no Dynamics, ainda estou falando estritamente do Dynamics 365, surgem conceitos importantes, de fila, base de conhecimento, SLA, pesquisa, árvore de assuntos. Antes de eu demonstrar esses quesitos, esses itens que estão muito fortemente ligados às ocorrências, pessoal, eu quero voltar para o Dynamics agora e explorar um pouquinho o nascimento da ocorrência. Então, eu quero explorar o nascimento da ocorrência e imediatamente depois de explorar o nascimento da ocorrência, eu vou explorar um pouco essa questão da fila. Quando a ocorrência nasce, ela pode nascer em uma fila? Ah, pode, não pode. Eventualmente, eu posso fazer com que a ocorrência simplesmente não nasça, porque eu tenho uma base de conhecimento bem divulgada, bem estruturada ao ponto de sequer eu ter que abrir uma ocorrência e tratá-la, porque abrir uma ocorrência significa colocar a gente empenhada para resolver esse problema, ou esse chamado, ou essa demanda. E isso consome horas na nossa equipe e, por conseguinte, tem custo. Então, se eu puder evitar a ocorrência, mas evitar de que forma? Ignorando a existência dela? Não, talvez ofereceram um conteúdo que supra aquela demanda. Mas, caso seja inevitável a abertura da ocorrência, que ela seja aberta, que ela seja organizada, organizada em filas, que ela tenha um tema propriamente definido e que eu possa, em função desse tema e dessa ocorrência que está nascendo, fazer um controle efetivo de SLA. Mas por que eu faria um controle de SLA? Porque eu quero fazer uma prática de gestão de relacionamento. E se eu quero uma prática de gestão de relacionamento, eu preciso controlar. Eu preciso garantir que esse processo é aberto, que ele tem uma qualidade de atendimento, que os prazos são cumpridos e que a resposta lá ao final, de fato, ela é convincente e resolve o problema que, de fato, foi compartilhado ou foi de alguma forma exposto. E por que não uma pesquisa depois para finalizar? Então eu vou começar falando um pouquinho dessa abertura da ocorrência de forma multicanal. Como a gente viu lá atrás no slide, ela pode estar sendo aberta pela multicanalidade. E é isso que o mercado busca hoje. Como é que essa ocorrência nasce de forma multicanal? Não tem grande complexidade aqui, mas o que a gente observa é que essa abertura ainda hoje, ela não tem toda essa multicanalidade que se propõe. Então eu começaria, por exemplo, mostrando um módulo aqui para nós. Deixa eu ver se está aqui aberto. Se não tiver, a gente abre. Eu queria ver se o meu social está aberto aqui. Se não tiver, eu abro. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Tinha deixado ele aberto aqui. Ah, está aqui. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Esse é o módulo de social do Dynamics. Poxa, mas por que você está mostrando o módulo de social? Hoje é o webinar de marketing digital? Não, não é. Mas o canal de social tem sido bastante relevante. Muita gente tem procurado uma forma de ligar as manifestações sociais à geração de ocorrências. E faz todo sentido. Se você, de fato, consegue fazer um acompanhamento dos posts, dos tweets, das mensagens, de uma forma geral, se você consegue monitorar essas mensagens dentro da empresa, você consegue transformá-las em ocorrências no Dynamics. Você consegue ter uma parametrização do social, onde você vai se preocupar, por exemplo, com origens. Eu quero monitorar o quê? Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, ter vídeos, enfim, monitorar origens, monitorar que tipo de sentimento eu quero estar monitorando aqui. Eu quero focar nos sentimentos negativos e transformar esses posts, esses tweets, essas manifestações de alguma forma em ocorrências. Eu quero estar acompanhando e vendo de que regiões, esse gráfico aqui de baixo, de que regiões que estão partindo. Eu quero me preocupar com o alcance. Essas pessoas estão se manifestando e que geram ocorrências provenientes das redes sociais. Qual é o alcance dessas pessoas? Que SLA que eu vou ter para pessoas que têm um alcance maior nessa comunicação, que são influenciadores, são formadores de opinião, que são mais seguidas por aí, então eu posso trabalhar essa ligação do social diretamente com o módulo de atendimento, fazendo com que essas manifestações sejam transformadas em ocorrências no Dynamics e que ganhem SLA proporcionais à representatividade dessas pessoas nas redes sociais. Quem elas são? De onde está partindo esse comentário? Qual a influência que ela tem de alguma forma? São autores habituês que a gente de alguma forma tem que estar monitorando? Hoje está muito na moda, eu não quero me relacionar com todo mundo das redes, mas eu quero me relacionar com as pessoas certas das redes. Quem são essas pessoas? Quem são esses influenciadores para o meu negócio de alguma forma que eu deveria estar monitorando? Muito bem. Tranquilo, pessoal. Então a transformação... Então perguntas surgindo aqui, dependendo das perguntas, de repente alguém de vocês já pode ir respondendo, a própria Fran que está nos acompanhando aqui pode ir respondendo e eventualmente consolida um pouquinho para o final e se for uma coisa bastante pertinente, pessoal, aqui durante, já pode interromper, a gente vai... É uma conversa, está mais do que uma apresentação só. Tranquilo, o canal aqui da web, pessoal? Deixa eu expor mais um canal aqui para vocês. deixa eu ver aqui a parte de portais, por exemplo. Vamos voltar para cá. Eu poderia estar em um portal. Esse portal que vocês estão vendo agora é um portal do Dynamics, não se peguem no look and feel aqui, a Microsoft adora a Contoso, como é empresa padrão para demonstrações, mas você consegue mexer em um portal como esse. Onde? Aqui no Dynamics. Veja que o Dynamics passou a ter um módulo de portais. Você constrói essas páginas com arraste-sol em alto nível aqui, ou seja, não precisa mais de código para montar esses portais. Ele, inclusive, já traz portais de autoatendimento prontos, como sugestão e que você pode derivá-los. Esse, por exemplo, eu não mexi uma vírgula nele aqui. Esse portal de autoatendimento é uma sugestão da Microsoft que pode ser derivada. Veja que o portal da Microsoft pode ter uma área logada ou não. Então, eu posso disponibilizar um fórum, por exemplo, que eu administro aqui dentro do Dynamics. Se eu volto aqui para a parte de portais, eu consigo administrar a parte de fóruns, por exemplo, aqui de dentro e oferecer esse fórum. Eu posso administrá-la dentro do Dynamics a base de conhecimento do Dynamics e disponibilizá-la aqui. Todos os artigos? Não. Talvez artigos de área não logada. Você consegue fazer essa classificação. Artigos de área não logada. E eu poderia oferecer isso para o público em geral, o não logado. Mas quando eu preciso de uma coisa mais específica, uma cotação, uma abertura de um chamado, aí eu sou obrigado a fazer um login. Então, eu vou clicar aqui no entrar, vou fazer o meu login. Eu posso registrar-me, eu posso ser convidado e receber um convite para isso e aí ser parte desse portal logado. E esse portal, pessoal, ele não está restrito a cliente. Poder ser um portal de parceiro, poder ser um portal de colaborador na intranet, está certo? Para um CSC, por exemplo. Enfim. Então, os múltiplos públicos e relacionamentos que a gente tanto fala aqui. Nessa hora, eu estou logado. Então, eu fui reconhecido pelo Dynamics, eu sou parte do cadastro do Dynamics e eu estou pronto, então, nesse momento aqui para poder me manifestar. Por exemplo, vou abrir um chamado nesse momento aqui. Então, eu vou entrar no meu suporte, vou abrir um chamado novo. Dúvida sobre. Veja que quando eu preencho dúvida sobre, ele já começa aí para a minha base de conhecimento tentar evitar a abertura do meu chamado, forçando um pouco aqui o usuário logado a, poxa, por que você não consulta isso antes? De repente, isso aqui pode resolver o seu problema antes que você, de fato, abra a ocorrência. mas eu sou insistente e eu vou abrir uma ocorrência de qualquer jeito, beleza? Aqui, dúvida webinar junho de 2018. Veja que aqui, ele continua forçando a barra, está sugerindo um fórum, está sugerindo um artigo da base de conhecimento, mas eu sou insistente. Eu vou lá e abro, de fato. Eu estou com um problema de produto aqui, eu estou com um problema, cara. Preciso de apoio. De algum jeito, aqui eu vou abrir esse chamado. Aqui embaixo, pessoal, poderia estar anexando documentos, enviando. Veja que eu poderia consultar aqui a base. Esses hyperlinks aqui, pessoal, você arrasta e solta naquelas páginas do Dynamics em alto nível, sem código. São todos objetos do Dynamics. Esse Fale Conosco vira um cliente potencial do Dynamics. Aqui é a ocorrência que eu estou propriamente abrindo, aqui é a base de conhecimento. Aqui em cima, eu continuo tendo a condição de fazer uma cotação do Dynamics. Eventualmente, eu poderia estar tendo um pop-up de uma campanha de marketing dentro desse portal. Enfim, aí o céu é o limite. Vou enviar essa minha ocorrência via portal. Eu poderia ter criado essa ocorrência lá dentro do social, transformando de forma autônoma uma manifestação negativa de sentimento numa ocorrência. Ou então aqui pelo portal. Ou então pela mobilidade. Eu estou sem o cliente aqui, sem o app de mobilidade do Dynamics. Vocês podem baixar esse app lá nas lojas, na Android, na loja da Apple. Você baixa o app do Dynamics 365 e liga aquilo pela URL a uma instalação trial que vocês podem abrir no Dynamics a qualquer momento de 30 dias de avaliação. Pronto. O que você tem lá no Dynamics, você tem na mobilidade. Por exemplo, a abertura de um chamado. Então alguém está na rua, eu posso abrir esse chamado. Então esse time comercial, eu posso dar o privilégio para ele abrir esse chamado. Então tem um promoter em algum canto, ele vai e abre esse chamado. Ou então eu coloco um tablet ou deixo lá um PDA, que seja, qualquer que seja, num stand de venda. Sei lá. Quer se manifestar, meu amigo? É aqui e agora. Então poderia ser por um portal como esse, poderia ser na mobilidade. O importante é que essa ocorrência, ela está aberta. Vocês viram lá o ID da ocorrência sendo aberta. Acabei de abrir, já está na minha lista. Eu poderia atualizar essa ocorrência, incluir artigos, ou poder ficar acompanhando também o retorno do agente que vai atender isso. tranquilo até aqui, pessoal, a coisa da abertura múltipla, por múltiplos canais. Então voltando para o meu PPT aqui, a gente mostra a ocorrência que era o objeto central. Mostrei que ela pode nascer por inúmeras origens. Naturalmente eu não estressei todas as origens. Por exemplo, um e-mail que você recebe, você trata isso em um componente do Dynamics, que é o e-mail router. Eu posso transformar um e-mail desse, baseado no assunto, baseado no corpo do e-mail, numa ocorrência, está certo? Ou então no portal como vocês viram, ou então numa manifestação social negativa, ou então na mobilidade alguém capturando, ou então, lá na lista, eu não chamei atenção, IoT. IoT, a Microsoft liberou finalmente um API de IoT no Azure. Nós já tínhamos uma experiência de hardware gerando a própria ocorrência, do passado, inclusive. A própria Microsoft já tinha um componente de monitoração de redes, mas depois começaram a aparecer alguns softwares israelenses que ofereciam hardware e também o output. onde esse output nada mais é do que a máquina dizendo, estou com um problema e é nisso. E eventualmente eu transformando essa comunicação IoT em uma ocorrência no Dynamics. Então essas origens, pessoal, elas são meio o que aparecer, um chat, por exemplo, eu não demonstrei o chat, mas a gente tem também clientes nossos que usam o chat, lá pelo, por exemplo, do portal, ou o chatbot. Então o chat, o chatbot abrindo ocorrências. Easy, pessoal, não tem dificuldade ali. O importante é, ocorrência nasceu, em volta dela começam esses objetos. fila, base de conhecimento, SLA, pesquisa, árvore. Então voltando lá para o Dynamics, voltar para o Dynamics aqui. Se eu for lá para a parte de serviços olhar as minhas ocorrências, pessoal, olha aqui, deu um refreshzinho, dúvida do webinar, junho de 2018. Então o meu dashboard já está recheado ali, eu já tenho uma origem nova aqui que foi a web. Então se eu olho aqui, os caras estão vindo pela web, o meu dúvida web já apareceu. Muito bem, pessoal, eu posso acompanhar o nascimento dessa ocorrência diretamente na minha view de ocorrências, ou então eu posso ser alguém na central de atendimento que simplesmente fica acompanhando filas. Então eu tenho várias filas no sistema, escaninhos aqui, podemos chamar de escaninhos, está certo? Todas as filas, uma fila de produto e eu sou o gestor da fila de produto. E eu vejo que tem uma ocorrência que acabou de ser aberta às 10h30 aqui referente ao produto. Dessa fila, pessoal, eu já poderia passar para uma outra fila ou eu poderia puxar para mim, então eu de fato vou escolher para trabalhar ou vou roteirizar ou vou remover, então eu posso ter essa jurisprudência sobre essas filas. Esqueçam isso, quando eu for falar de inteligência, pessoal, essas filas, elas existem conceitualmente no Dynamics, que assim, não sabe quem é o dono, manda para uma fila, mas a fila, ela tem um dono, que pode ser um robô que decide para onde vai, para uma regra de negócio, de priorização, quem é esse cliente que está abrindo essa dúvida sobre o produto? Ah, poxa, é o cliente de maior relevância aqui para a nossa empresa, de maior resultado. Então arranca da fila e já passa direto para o agente, derruba o que ele está fazendo, reprioriza. Então essa engenharia, o Dynamics também tem, pessoal, a parte de Machine Learning do Azure também é totalmente aplicada para o Dynamics nesse tipo de situação. Então eu quero fazer uma engenharia aqui que traga um pouco mais de inteligência, de repente para um pedido perfeito lá em vendas, de repente para um direcionamento, para uma lista de marketing inteligente, ou então para esse caso aqui uma priorização de filas no Dynamics. Tudo bem o conceito de fila, pessoal? Estamos explorando o conceito de fila. É o escaninho, eventualmente vai ter uma fila do jurídico. Saiu aqui o processo, foi para a área do jurídico. O jurídico poderia ser um escaninho desse, que alguém decide para quem vai. Eventualmente pode estar sistêmico, eventualmente a área usuária, o advogado não chega a ter uma tela de Dynamics, mas chega no escaninho e um gestor da área olha esse to-do, vira a cadeira e delega isso para dentro. Não é o melhor mecanismo. O melhor mecanismo seria, de fato, todo mundo sendo usuário para poder acompanhar o to-do, inclusive desse profissional dentro do sistema. Muito bem, voltando aqui, escapando do conceito de fila, voltando para a questão da ocorrência. Vou abrir a ocorrência, essa aqui acabou de chegar. Quando eu abro essa ocorrência, pessoal, alguns elementos importantes a parte do processo. Olha que legal. Então, a parte do processo eu já estou até antecipando um pouco aqui. Dynamics, acho que é uma das únicas ferramentas do mercado que consegue trazer a figura do processo em andamento. Então, você sabe que aquele objeto que é essa ocorrência, em qual estágio ela está e, eventualmente, eu posso construir quantos estágios eu quiser aqui em cima, inclusive alternando o objeto. Pode ser que essa ocorrência ela derive, por exemplo, numa ordem de serviço. Então, imagina que seja uma ocorrência que daqui a pouco vire fio de service. Então, eu poderia fazer com que esse objeto ocorrência daqui a pouco ele derivasse numa OS, que é um outro objeto de um outro módulo da Dynamics. E pode ser que eu tire nessa etapa esse objeto, essa sequência de um determinado grupo de pessoas dentro da empresa e transite esse processo, a continuidade do processo para uma outra área da empresa para outros interlocutores. E controlando o SLA da abertura ao encerramento, mas de todos esses objetos aqui no meio, de todas as atividades que vão ser demandadas em torno desse objeto dentro do processo. para que depois eu tenha essas estatísticas todas de área a área, de pessoa a pessoa e do processo comum todo. Porque é aqui que está a gestão do relacionamento. Porque não adianta, a gestão do relacionamento não é um negócio acadêmico, é prático, é tático e operacional, que é isso aqui. Que assim, eu sou uma empresa que faz a melhor gestão de relacionamento possível. Tem a ver com isso, com estrutura, com tempos, com inteligência de processo, com gente capacitada, cumprindo os prazos, essa é a brincadeira. Mas para quem? Para todos os clientes? Não, para aqueles que nos interessam, dentro de uma estratégia de diferenciação. Mas aqui, os elementos do processo, vejam que esse processo pode ser alternado a qualquer momento, então eu poderia alternar esse processo, editar esse processo, naturalmente eu estou com o usuário administrador, sabe quando a gente vai entregar uma edição de processo, como eu vou fazer agora aqui, para um agente de atendimento? Nunca. Mas quantos desses processos existirão? Depende. A árvore de assuntos que classificou esse chamado, vocês viram lá quando eu abri no portal, eu escolhi produto, mas eu poderia escolher qualquer outro item daquela árvore. E talvez cada um desses itens comandasse a empresa de um jeito diferente, dependendo do tópico que está sendo aberto, do assunto que está classificando a ocorrência, eu teria processos dos mais diversos. A gente pega clientes que tem lá uma árvore de 500, mil itens, e quando você olha essa árvore, ela pode derivar em centenas de processos, que se encontram, inclusive. Algumas origens de árvores são distintas, mas muitas vezes convergem lá no jurídico, por exemplo, ou são distintas e convergem na logística. Então, às vezes, você tem mil itens de árvore, mas que você transforma lá em 300 itens de workflow, de processo desenhado. Então, Dynamics, ele escapou daquela configuração mais dura, mais hard code ali, para uma interface onde você desenha o business flow, onde você diz quais são as etapas a serem percorridas, onde você associa o SLA, onde você determina quais são as atividades em torno do objeto que precisam ser executadas, porque a ocorrência é o objeto, mas é em torno dela que surgem os e-mails, as tarefas, os compromissos, está certo? O to do das pessoas em torno do objeto, que avança em função de ação, de verbo, que custa, inclusive. As atividades onde estão os custos, que depois a gente precisa apurar no final, para saber se tratar aquela ocorrência valeu a pena ou não, comparado com o que aquele cliente representa para a gente no todo, e não estritamente numa central de atendimento. Então, esses processos, pessoal, a gente pode estar criando novos estágios, está certo? Novas condições, disparando fluxos de trabalho, que estão configurados no Dynamics e pronto para serem acionados à medida que o processo avança. Além do processo que vocês veem de forma visual, ele também tem o controle do SLA. Vejam que já tem um SLA correndo aqui embaixo, está certo? Esse posicionamento de onde ficam os campos, pessoal, eu vou poupá-los, mas aqui na área de edição de formulário, eu reposiciono esses grids, esses campos, então eu posso tornar essa view do caso mais enxuta, mais organizada, eu posso criar, inclusive, views da ocorrência de forma distintas. Quando o meu jurídico entrar para olhar a ocorrência, ele vê de um jeito. Quando a minha central de atendimento, o meu agente de atendimento abrir a ocorrência para tratá-la, ele vai ver de um outro jeito. Então, eu posso ter várias visões da ocorrência, baseado no perfil do usuário. Quando ele loga, eu determino no Dynamics quais são as views, a forma como ele enxerga o processo, a forma como ele enxerga os dados dispostos, porque ele pode ser de uma área distinta, uma área resolutiva, não a área mainstream ali que cuida da ocorrência de Aze. Estão vendo o workflow aqui, o SLA correndo? Esse cadastro de SLA, pessoal, ele está lá na parte de configuração do Dynamics. Quando você vai configurar a parte de serviços aqui no Dynamics, você configura os contratos de nível de serviço. Isso aqui oferece uma diversidade e um Unlimited. Tem vários produtos bons no mercado, você pega um Zendesk, mas quando você olha essa parte de construção de SLA, é muito limitado, é muito chapado. Você pega o Dynamics e você constrói SLA para tudo, não estritamente para a ocorrência. Eu posso construir um SLA para uma oportunidade de vendas, para uma qualificação de lead, para uma campanha de marketing. Então ele é amplo o bastante para eu construir SLA para qualquer objeto dele. Inclusive os objetos novos que você vier a construir na base do Dynamics, para o seu modelo de dados, para a sua gestão. Tudo é passível de controle de SLA. Ou seja, geração de atividade e controle de SLA do objeto e das atividades que foram geradas no entorno. Então voltando aqui para o nosso controle de SLA que eu vinha demonstrando, eu construo quantos desses eu quiser e digo, olha, primeira resposta em tanto tempo. Vou poder criar N linhas de SLA para esse momento aqui, para essa etapa do processo. Só vou brincar aqui, vou dizer que essa primeira etapa, que essa primeira resposta já foi dada. Aqui viagem, então só queria esse campinho só para vocês verem a transição dessa ocorrência de um estágio para o outro. Eu só vou dar um F5 para dar um refresh porque eu atualizei o campo ali. E aí vocês vão ver que eu troquei o estágio aqui, fiz o SLA e adiante. Então ele terminou esse aqui com êxito, poderia ter terminado com atraso, já poderia começar a fazer o escalation, ele começou a ficar amarelo, já começa a dar warning, já começa a botar to do para as pessoas, começa a dar alertas. Beleza, pessoal? Tranquilo aqui, então, a questão do controle do SLA. Gestão do processo, gestão do SLA, está certo? To do's, em torno dessa ocorrência, quais são as atividades? Postagens estão em torno dessa ocorrência. Estou olhando a ocorrência, estou vendo outras ocorrências recentes desse mesmo cliente, há um clique da situação, está certo? A qualificação que eu estou fazendo, controle do SLA, posso estar vendo ocorrências relacionadas, semelhantes, mescladas, secundárias, que é muito comum nas centrais. Ocorrências pai e filho. Legal, pessoal? Então, voltando aqui para o meu slide. Então, ocorrência com fila, com base, com SLA, eu acabei não mostrando a parte de pesquisa aqui para vocês, mas tem um módulo de pesquisa muito legal, que a gente pode colocar durante o processo da central de atendimento, pesquisas. Então, eu posso construir quantas pesquisas eu quiser, aqui dentro do Dynamics, e colocá-la em qualquer ponto. Estou qualificando um lead, põe lá, estou finalizando uma etapa do processo de atendimento da ocorrência, põe lá, você dispara isso por e-mail, um hyperlink, ele clica, abre uma página de pesquisa, visualiza essa página de pesquisa, e quando ele retorna, pronto, ele tabulou essa informação para mim, em torno daquele objeto. Pode ser uma pesquisa pós-chat, pode ser uma pesquisa pós-qualificação de lead, pode ser uma pesquisa com o win de uma oportunidade, mas também pode ser uma pesquisa com o encerramento de uma ocorrência, ou com a finalização de uma etapa da ocorrência. Então, eu posso estar fazendo esses disparos dentro do Dynamics, de alguma forma, desses formulários de pesquisa, tá certo, pessoal? Árvore de assuntos, eu poupei, vocês viram a árvore abrindo lá no portal, mas é uma árvore que você administra no Dynamics, cria novos ramos, tá certo? Construiu a árvore, define os SLA's para essa nova ocorrência que vai ser classificada em função dessa árvore, assim vai. Dei mais um enter aqui, falei da parte de business flow, mostrei para vocês o processo acontecendo, certo? Não demonstrei o workflow que vocês conhecem, mas o Danse tem uma ferramenta de workflow de back, que assim, nasceu uma nova ocorrência, por exemplo, vocês perceberam que quando eu criei aquela ocorrência de produto no portal, imediatamente ela nasceu com um determinado SLA já calibrado, aquilo ali, acreditem, foi um workflowzinho que eu desenhei no back, olha, quando a ocorrência for do tipo produto, atribua esse SLA, e pronto, já nasceu lá a ocorrência no meu to-do, na minha área ali de operação, mas já com o SLA atribuído, quem fez isso foi o workflow. Mas quem comandou a sequência de etapas que tem que ser percorridas foi o Business Flow, que foi aquela ferramenta que eu abri ali mostrando a edição. E ainda tem o Microsoft Flow. A gente tem vários clientes nossos usando o Flow, pessoal, para abrir ocorrências a partir de outras ferramentas SaaS. Então, eu estou lá com um Google Form, que poderia estar abrindo uma ocorrência a partir de um Google Form, com arrasta e solta, eu juro para vocês que a gente faça a integração com o Dynamics em minuto, em minuto, porque ele já tem as caixinhas. Se vocês tiverem tempinho, deem uma estudada em www.microsoftflow.com.br. é isso. Então, ele fala com Salesforce, ele fala com AdWords, ele fala com Google, ele fala com centenas de aplicações SaaS, que poderiam, por exemplo, estar gerando ocorrências no Dynamics, se assim eu desejar, está certo? Ok, pessoal? Muito bem, vou dar mais um enter aqui. O nascimento da ocorrência, a multicanalidade que eu já falei para vocês aqui. Eu só não explorei o bot, o IoT, mas, de repente, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais de bot, a gente já entregou os primeiros bots inteligentes usando o Q&A da Microsoft, usando o LUIS da Microsoft, onde esse cara, ele comanda um atendimento e, eventualmente, ele abre um chamado sem interferência humana. O app que eu falei, o próprio agente abrindo na ponta, a telefonia integrada, isso é mais histórico, está certo? Essa integração da URA, dos CTIs com o Dynamics. Tem uma camadinha de integração ali, tem midwares para fazer isso, ou então o desenvolvimento simples, padrão TAP, para poder trazer esse dado. O social, o chat, o portal que eu demonstrei. Lá de cá, pessoal, o SD, vou abrir uma pausazinha para quem tem centrais de atendimento dramáticas. O que eu chamo de dramático? Aqui eu estou com uma tela do SD, estão vendo aqui em cima? O SD, Unified Service Desk. O que eu chamo de uma central de atendimento dramática? Milhares de posições de atendimento, com dezenas de sistemas legados. Para esse tipo de cliente, pessoal, eu não recomendaria a interface pura do Dynamics, que é a interface que a gente estava vendo até agora. Não que ela não seja boa para isso. A interface do Dynamics pode servir. Aqui dentro, eu posso estar tratando, só dando um back aqui, só para vocês, o refresh, para vocês perceberem as diferenças. Eu poderia estar olhando minha lista de atividades pendentes do dia, e vendo aqui todas as atividades pendentes relacionadas, por exemplo, a transição de tela ainda não aconteceu aqui. O pessoal está me alertando. Assim que transitar a tela, vocês me avisem. Então, eu poderia estar usando uma interface do Dynamics, pessoal, olhando atividades pendentes, por exemplo, relacionadas a ocorrências, e esse ser o meu to-do, de forma gráfica, inclusive, o que eu preciso fazer sobre as minhas ocorrências hoje, por prioridade. Estou vendo só as do tipo ocorrência, atividades pendentes à ocorrência, e as... Não transitou ainda, pessoal? Já, mas não muito. Estou vendo aqui, estou aguardando um pouquinho aí, pessoal, parece que tem um delay aqui em algumas telas. Percebam que eu falo mais rápido do que o delay permite, não? Então, eu poderia estar administrando de atividade, eu poderia estar administrando filas, como eu já falei, está certo? Ou eu poderia estar administrando diretamente a minha lista de ocorrências. Ok? E, naturalmente, abrindo a ocorrência e controlando o processo, fechando os meus to-dos de dentro da ocorrência, vendo os estágios avançarem dentro da ocorrência, a ocorrência sai de mim e vai para outro e seria um bom módulo de operacionalizar. Funciona, pessoal, mas para determinados tipos de call center. Quando a coisa se softica, o softica é como eu disse, não? Milhares de posições de atendimento, dezenas de sistemas delegados, uma URA muito robusta, onde eu faço toda uma navegação muito consistente, por exemplo, vamos pensar num banco, sabe? É inevitável o uso de uma ferramenta como essa, que é a Unified Service Desk. Acho que o Dynamics é das únicas ferramentas CRM do mercado que se preocupa em ter um agente universal de atendimento. Você chega para trabalhar, o agente, aquela pessoa que fica na PA trabalhando seis horas por dia, a interface que ela tem é essa. Aqui eu vou fazer uma pesquisa, mas no dia a dia não é isso que acontece. A pessoa já navegou, se identificou lá na URA, já identificou, passou o ID dela de alguma forma, pode ser o cartão de crédito, pode ser o CPF dela, de alguma forma ela ofereceu a identificação lá na URA. Então, se quer, esse processo de pesquisa de quem é que está do outro lado da linha será feito. Na verdade, o que vai acontecer é eu vou escolher, eu estou escolhendo porque eu estou sem integração aqui de telefonia. Mas eu vou escolher a Maria nesse momento aqui. Veja que a Maria foi aberta nesse momento aqui para a gente, o registro dela. Isso aqui, pessoal, já abriria como uma sessão para mim. Eu estou lá esperando para trabalhar, topo uma sessão como essa. Eu já sei que do outro lado da linha o telefone é esse, a pessoa que está do outro lado da linha é a Maria. Eu já aceitei, eu já sei, inclusive, qual é o script que eu vou usar porque praticamente ela já navegou a URA e o CTI e já escolheu. Aí eu estou aqui com o registro da Maria. Vocês reconhecem essa interface? Estão vendo essa interface? Essa interface aqui, pessoal, é o Dynamics que a gente estava vendo até agora há pouco. Sem o processo só porque eu estou em torno do contato, estão vendo? Mas eu poderia seguir o script aqui da Maria, está certo? Então a Maria está comigo aqui na linha, eu já poderia olhar ocorrências que estão vindo do Dynamics, outras ocorrências aqui da Maria, poderia ver o script que ela escolheu, está certo? E poderia seguir, eventualmente, eu já sei que eu preciso abrir aqui uma requisição para a Maria, antes de, poderia estar consultando dados diretamente no Dynamics aqui sobre a Maria, está certo? A versão 360 da Maria, nananana, outras ocorrências, informações do marketing da Maria, ocorrências recentes dela, oportunidades lá na área de vendas em andamento, tudo isso na minha central. De novo, precisa ter tudo isso? Não, de repente você enxuga, esse cara que trabalha ali seis horas por dia vai ter uma visão muito mais restrita. E o script que está aqui, esse script poderia ser sugerido pelo próprio sistema, sequer o agente precisaria desse clique, olha, eu quero ver informações do cliente. Nessa hora ele clica, abre um sistema legado, imagina que você tenha lá um ERP ou algum tipo de legado que precisasse consultar. Veja que ele não só consulta, como ele já posiciona no registro da Maria Campbell. Então ele consegue fazer passagem de parâmetros entre sistemas, está certo? Do USD, usando o dado do Dynamics, levando para um legado, trazendo do legado. E eventualmente eu vou fazer o Create do Case. Certo? Vou fazer o Create do Case aqui. Quando eu clico no Create do Case, adivinha onde está criando? Lá no Dynamics. Aí ele começou a correr o mesmo processo do Dynamics, só dentro de uma interface onde eu tenho de fato um script. Onde de fato eu posso estar usando uma base de conhecimento. Onde eu posso estar atendendo eventualmente mais de uma sessão. Vocês estão vendo a Maria aberta aqui em cima, no canto superior esquerdo. Mas eu poderia estar com duas outras sessões abertas. Loucura, né? Para um atendimento humano. Mas se fosse um atendimento via chat, esse mesmo chamado poderia estar sendo aberto por conta de um chat. Eu poderia estar compartilhando um chat nesse momento com quatro sessões de chat abertas aqui que ficam piscando para mim e me lembrando que eu preciso continuar o atendimento que está sendo processado ali. Então é um conceito de múltiplas sessões durante o processo de atendimento. Mas aí eu vou lá e boto aqui, sei lá, dúvida. Está certo? Vou, salvo, essa ocorrência aqui na base de dados. Aí eu vou mostrar lá essa dúvida aparecendo lá no Dynamics. E vou seguindo com o processo. O meu to-do vai aparecendo. Eventualmente eu vou ter outras telas. Posso voltar para a informação do cliente. Posso voltar para a informação da Maria. Vamos vendo. Posso voltar para o meu dashboard que é onde eu estava analisando alguns dados. Então eu fico navegando as sessões enquanto eu estou atendendo a Maria. Podia ter mais de uma sessão inclusive com várias guias de sessão aqui à medida que eu vou tratando o processo. Depois ele sugere aqui no meu script que eu faça um search de solução para o caso da Maria. Dou o search de solução e ele abre minha base de conhecimento, os meus artigos, talvez até os artigos que já enderecem a dúvida. Ou abre um Bing aqui do lado para eu fazer uma pesquisa de dúvida. Nessa hora ele força um e-mail, ele força um update de uma nota ou então ele sugere que eu resolva o caso. Entendem a diferença dessa interface de agente, pessoal? Então assim, milhares de posições de atendimento, dezenas de sistemas legados, central de atendimento nervosa, esquece a interface do Dynamics. eu traria para dentro dessa feature que é do Dynamics. Quem tem o Dynamics tem essa feature. Tem que fazer o setup dela e passar a usar o Dynamics aqui dentro para a central típica de atendimento. O tempo está se esgotando, pessoal, mas ainda dá para mostrar que aquela ocorrência que eu criei, ela está aqui, olha a dúvida aqui, só que a origem dela foi de dentro do SD, estão vendo? Nada impede que eu seguisse o atendimento aqui de dentro, mas aquela interface é muito mais rica em termos de múltiplas sessões simultâneas, múltiplos legados integrados com uma facilidade maior do que fazer diretamente no Dynamics via um web service. Mais um enterzinho aqui, a gestão. A gestão tem a ver com gamificação, com meta, com dashboard. Então, voltando aqui para o Dynamics, pessoal, o Dynamics é rico nessa parte de painéis, eu consigo acompanhar esses painéis, montando eventualmente dashboards novos, posso ter dezenas de dashboards, posso construir novos dashboards, colocá-los em TVs na área para acompanhar coisas desse tipo, tá certo? Quais são as ocorrências por SLA, quais são as ocorrências por tipo, e eventualmente depois no drill down dessa informação, clicando e vendo o dado de forma um pouco mais detalhada. É muito na moda hoje em dia, pessoal, a gamificação, então ter um módulo de gamificação, o Dynamics tem, e não serve só para atendimento, serve para vendas, para marketing, para qualquer um que eu pede o Dynamics, eu consigo gamificar o que ele faz. Ele fecha uma atividade, eu posso contar, ele ganha uma oportunidade, eu posso contar, ele encerra uma ocorrência no prazo, eu posso contar, eu posso dar pontuação. Então você tem interface inclusive da gamificação, você constrói aqui no Dynamics essa gamificação, tá certo? Aqui, constrói, monta novos jogos, define os KPIs, diz quem são os jogadores, escolhe o look and feel dos jogos, e o que ele te oferece é um portal, te oferece um portalzinho do jogo. Aqui, por exemplo, eu criei um joguinho bem rápido só para brincar com algumas coisas, defini quais eram os KPIs, os meus KPIs eram, se você registrar um compromisso comercial junto a esse cliente lá no Outlook Client, e aqui no CRM você também controlar esse compromisso comercial, você ganha um ponto. se você cadastrar uma oportunidade no CRM lá no final do processo da gestão da oportunidade, você ganhar, você ganha 10 pontos, e com isso ele começa a gerar uma pontuação, então as pessoas acompanham, você consegue ter os fãs acompanhando o jogo, você consegue ter parte de zoação, aqui é o lado do Output, isso você faz, por exemplo, ocorrências, não precisa fazer estritamente para vendas, como eu parametrizei um joguinho aqui. As metas propriamente ditas, então o Dynamics tem todo um controle de metas também, onde você define as métricas de metas e as metas, distribui essas metas dentro da empresa, acompanha essas metas via dashboards, nos painéis de gestão, está certo? Então os painéis não são só para acompanhamento do processo, são também para acompanhamento das metas, para gamificação, então a gente consegue com isso também fazer essa camada que a gente chama aqui de metas, dashboards e gamificação. Embaixo, pessoal, da plataforma Dynamics, para quem conhece, tem o Power BI, então assim, estou insatisfeito, eu acho que essa parte de dashboards do Dynamics é insuficiente para mim. Lance mão do Power BI, atualmente o Power BI é para trabalhar grandes volumes, se você precisa de um dado curto, como é que está a semana das ocorrências, como é que está o mês das ocorrências, como é que está o semestre das metas, o ano da meta, o dashboard vai resolver super. Mas não, eu quero fazer uma análise estatística dos últimos 10 anos da minha base de dados. Esquece, aí é Power BI, é um stage, é informação fora do Dynamics. A vantagem do Power BI é que ele é integrado ao Dynamics. Então, até alguns tipos de licenciamento de Office já carregam o Power BI dentro e totalmente integrado. Essa é a beleza da plataforma Microsoft. O Dynamics roda dentro do Outlook, mas também é consumido o dado dele no Power BI, mas também é consumido pelo Cortana, o dado do Dynamics, ele pode ser, então, o meu assistente de agendamentos no Dynamics, quando eu quero ganhar uma tarefa no Dynamics. Eu dito essa tarefa para o Dynamics. Eu quero botar um algoritmo do Machine Learning do Dynamics para decidir junto comigo a priorização da minha fila de atendimento. Ou então, eu quero botar um Machine Learning ali para decidir o pedido perfeito que eu vou botar na minha central de atendimento para oferecer para um determinado cliente. Aí, invertendo, botando uma central para fazer alguma coisa mais ativa. E aí, a parte, então, de plataforma de inteligência, pessoal. Então, assim, o Dynamics, a gente implanta desde 2004, inclusive, centrais de atendimento. era um mundo que o nível de inteligência era baixo. Você não tinha nem redes sociais naquele momento. Então, assim, e era uma coisa meio constrita mesmo ali as centrais de atendimento. Hoje, o atendimento é multi, cara. É bot, é portal de autoatendimento. É app com o cara abrindo chamado e querendo acompanhar por lá. Percebe? São as redes sociais que nascem e aí eu quero monitorar esses caras e eventualmente já derivar ali um chamado disso. Então, a coisa, ela sofisticou em termos de canalidade, em termos do local onde isso se processa. Então, em 2004 não tinha nada disso, mas hoje tem, porque a Microsoft foi tendo que acompanhar essas tendências de mercado e foi trazendo para a consultoria mais liberdade para a construção disso. A parte do processo sofisticou. Muito desse processo eu tinha que meio chapar um pouquinho mais com código, um pouco mais com regra de negócio construída ali. Acabou. Esse robô virou de alto nível. Eu monto os business rules, eu monto os business flows, eu monto os workflows, tudo com a raça e solta. O código no Dynamics está ficando cada vez mais raro. Continua existindo para integrações, a parte de web services, mas você percebe que começa a florar o flow. Então, o flow é um caminho onde você começa a fazer as integrações sequer sem código, ou na verdade, sem código. Então, a gente acha que o futuro do Dynamics é um futuro de business designers. É um futuro onde a consultoria cada vez mais vai apoiar nas discussões de negócio, nas boas práticas eventualmente, trazendo um pouquinho mais do conhecimento que ela tem da vivência dos projetos em campo. E cada vez menos no código, pessoal. Então, é o tipo da tecnologia que vai nos dar a nós, enquanto consultoria, a vocês, enquanto clientes, uma liberdade muito grande de desenhar esse futuro e um futuro dinâmico, e não fazendo aí um trocadilho com o Dynamics, mas um futuro dinâmico mesmo. Assim, o mercado está ruim, estou tendo que cortar cabeças, vamos diminuir, de repente, esse nosso SLA aqui. O nosso SLA não pode ser tão agressivo, é ajuste. Ou então, o contrário, eu estou vivendo num mercado incrível, mas ultra competitivo. Como é que eu torno então essa estrutura mais robusta, com SLA's mais agressivos, com processos mais intensos. Então, aí, de novo, cai para o fator humano essa inteligência. O Machine Learning vai estar lá para trazer inferências sobre isso, mas a gente continua sendo decisivo na montagem dessas regras de negócio, no approach, na intensidade que a gente vai colocar. legal, pessoal. Então, eu espero que nesses 40 minutos, 45 minutos, a gente tenha conseguido criar uma visão. Naturalmente, não dá para esgotar todos os temas nesse período curto, mas nos chamem. Então, eu sou, como eu disse, estou ocupando esse papel aqui de diretor de marketing comercial. O que a gente quer é negócio. Sente que o Brasil curiosamente está num bom momento, a gente sentiu uma retomada, foram dois anos difíceis, 2015, segundo semestre, até 2017, primeiro semestre, mas parece que a coisa está entrando no eixo, apesar de tudo. então, podem contar com a gente para discutir mais sobre essa tecnologia e eventualmente demandas que vocês tenham aí.